Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Há alegria e salva o coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz sobre aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É um amor que sabe quem já conhece Jesus. Aleluia, amém! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia! O Cristo é a rocha da minha salvação. O Ele não é o mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! A alegria, aleluia! A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz sobre aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É um amor que sabe quem já conhece Jesus. Aleluia, amém! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia! O Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia! Aleluia! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia! Aleluia! Muito boa tarde aos ouvintes do programa Horinhas com Deus, deste domingo, hoje, dia 22 de setembro de 2024. A Palavra de Deus para você. Em primeiro momento, queremos ouvir o Salmo 54, Salmo que é lido neste final de semana, onde a Igreja lembra o 18º domingo após Pentecostes. Ó Deus, salva-me pelo teu poder. Livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração e escuta as minhas palavras. Os homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e, por isso, os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Palavras do Senhor. Querido ouvinte, nós queremos refletir no dia de hoje. E nossa mensagem está baseada lá no texto que temos para este final de semana. É o texto do Salmo 96, versículos 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível, mais que todos os deuses. Querido ouvinte, a sua atitude diante de Deus e a maneira como você o adora é proporcional ao tamanho do seu Deus. O salmista contrasta neste Salmo o Deus grande e muito digno de ser louvado com os deuses criados pelo ser humano. Se você fabricou seu próprio Deus, é lógico que, no momento de adorá-lo, sua preocupação será apenas com você e seus sentimentos. Por mais que você chame de Deus o objeto que suas mãos ou sua mente fabricaram, inconscientemente você se sentirá superior. Esse tipo de Deus está a seu serviço. O centro da sua adoração é você e não ele. É impressionante a quantidade de vezes que os salmos enaltecem e destacam a grandiosidade de Deus. Parece que os ensinamentos deste livro se projetam diretamente para os tempos em que vivemos, onde, para muitos, Deus não passa de uma simples ideia. Assombrou-me a entrevista de um destacado professor universitário que nasceu e cresceu na igreja. Deus é uma ideia positiva, afirmou. Ele, diante das câmaras da televisão, assim salientou. Se tivesse que dar hoje uma educação para os meus filhos, lhes ensinaria a confiar em Deus. Não como o Deus que os cristãos ensinam, apenas como uma ideia positiva que faz muito bem. Sabe por que o ser humano chega a essa conclusão? Por causa do desejo de libertinagem, que lhe confunde com liberdade. Não quero um Deus que me escravize. Ou, eu já superei essa etapa, diz. Tentando libertar-se de qualquer princípio orientador que vá contra seu instinto. Querido ouvinte, o caminho da felicidade é estabelecido por um Deus, digno de ser louvado. O mais temível que todos os deuses. Salmos 96, 4 Esse temor não nasce do medo e sim da reverência, do reconhecimento de que não sou uma partícula independente perdida no universo. Tenho uma origem certa e um destino glorioso. O princípio e meu fim encontram-se no Deus eterno, que um dia me criou por amor. Por mais que os desafios que você enfrente hoje sejam grandes, ou desafios dessa semana, Por mais que você sinta que não tem forças para resistir às provações da vida, Não desanime, nem desmaie. Não desista, nem esmoreça. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses. Esse nosso Deus fez questão de se fazer um de nós, para mostrar a sua face. Esse nosso Deus é Jesus, o Deus encarnado, que veio para resolver o nosso problema eterno. Ele veio para nos dar salvação. Por isso, a Ele dedique a sua vida, louve a Ele e diga como salmista, Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os outros deuses. Faça isso no dia de hoje e ore comigo. Obrigado, Pai, por seres um Deus único, um Deus criador, redentor e santificador. Um Deus que merece todo louvor, toda a nossa adoração, por ter especialmente nos salvado. Do diabo, do mundo e da nossa própria carne. Obrigado por ter um amor tão grande, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Seguindo com o programa Orinhas com Deus, nós queremos lembrar que hoje ainda é uma atividade do Distrito Sul 2. Atividade Pastoral. Hoje tem um encontro das famílias pastorais, a partir das 16h, na Congregação Concórdia das Três Pontes. Todos os pastores e suas famílias estarão juntos hoje à tarde para um momento de estudo e confraternização. Queremos também lembrar e incentivar sempre você que nos ouve a seguir estudando a Palavra de Deus. Palavra esta que sempre traz alegria ao nosso coração, fortalece a fé e aponta para o Salvador que nos perdoa dos nossos pecados e nos leva para os céus. Conheça a Pense Nisso, por isso que ela foi criada já há sete anos, circulando com a revista, trazendo a cada trimestre um estudo dos assuntos da atualidade à luz da Palavra de Deus, à luz da teologia. Assine o site pensiniscoteologica.com e conheça, surpreenda-se com essa revista Encantando o Povo de Deus. Você pode entrar no WhatsApp também e fazer a aquisição da revista, 53999-014822. Assine, versão digital, versão impressa ou até mesmo exemplar a luz, você pode adquirir lá no mesmo site, pensiniscote.webradiosite.com. Lembrando, a Pense Nisso também é missão que fazemos todos os dias através das redes sociais. Receba o Devocional Diário que está lá no blog da Pense Nisso através do seu WhatsApp, chamando-nos e entrando numa linha de transmissão que vamos lhe adicionar lá no 53999-014822. Devocional Diário para você alimentar a sua fé. É gratuito, não perca tempo, faça o seu pedido. Também nós estamos juntos sempre nas demais redes sociais, Instagram, YouTube, enfim, Facebook. E ainda mais com a nossa web rádio Pense Nisso 24 Horas no Ar, trazendo sempre a boa música, o estudo da palavra, cultos, enfim, podcast que você pode nos ouvir 24 horas no ar. Baixe o aplicativo e ouça lá no site, pensinisso.webradiosite.com. Uma rádio 100% gospel para você. Lembrando também, nós temos trabalho de capelania hospitalar e prisional, mantido pela rede Pense Nisso de Comunicação. Colabore, oferte, ore por este trabalho. E também, se você tem algum familiar hospitalizado, deseja uma visita, entre em contato no mesmo WhatsApp, 53999-014822. Vamos lhe dar toda a assistência. E queremos também sempre incentivar você ao assinado. Já sabe que tem o trabalho de missão da nossa igreja do Cusilhado do Sul. Você pode também abençoar através da assinatura. Tudo isso você estará colaborando com a missão Pense Nisso, que é a rede Pense Nisso de Comunicação, abraçando e abençoando sempre cada vez mais as pessoas para a honra e glória do Senhor. Eu fico por aqui desejando a vocês mais ricas bênçãos de Deus. Até nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz. Fiquem todos na paz. Filo do Sul, noongé. FT. Índio PS. Nossa vida tem tantas coisas tão difíceis De se compreender, de se resolver Coisas que fazemos sem saber porquê Se não tomar cuidado, você pode se perder Eu não quero mais correr pro lado errado Essa vida não vou mais fingir que não existe um salvador Eu pensei que fosse fácil enganar meu coração Quantos sonhos derrotados por rejeitar a tua mão Mesmo nada merecendo, fui resgatado lá do chão Hoje tudo se fez novo, tenho certeza que no mundo Não há lugar melhor do que a casa de Deus Não há lugar melhor do que a casa de Deus Não há lugar melhor do que a casa de Deus Oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah E tudo continua bem Não há lugar melhor do que a casa de Deus Não há lugar melhor do que a casa de Deus Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa Que Deus o abençoe ricamente 13 horas e 18 minutos Lojas e 18 minutos Lojas e 18 minutos